A vereadora professora Daniela esteve no CEMESC, Centro Municipal Educacional Esportivo e Cultural Francisco de Assis Nascimento, localizado na zona sul da cidade, para acompanhar a finalização das obras de revitalização. O local estava abandonado há anos e completamente destruído. Em 2020, a professora Daniela apresentou requerimentos solicitando as melhorias no local que estava em condições precárias. Desde 2017, a vereadora pedia melhorias no CEMESC. Quando a gente veio aqui, em 2017, ver a situação desse ginásio, assim, de verdade, eu pensei que nunca fosse chegar no estágio que está hoje. E a população marilhense do entorno aqui sempre nos procurando, pedindo, foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz ao nosso secretário, dirigindo-se ao prefeito, para que tivesse as providências necessárias para que este local, que já foi palco de tantas coisas boas, formaturas, eventos, né, colocando o nome da nossa cidade ali no mais alto patamar, e visto do jeito que estava e hoje do jeito que está, então, assim, é um dia de muita gratidão. O CEMESC é conhecido como Ginásio de Esportes do Nova Marília e já foi palco de diversas solenidades, como formatura de alunos das escolas municipais e competições esportivas. Desde 2013, o ginásio não recebia nenhuma manutenção. Todos os espaços internos e externos do CEMESC agora estão sendo recuperados e revitalizados. Foi feito todo o processo solicitatório. Primeiro a gente fez o estudo quanto à estrutura do prédio, foi feita todas as adequações e agora a gente está aqui na fase final para poder entregar essa obra para a população, especialmente para as crianças da Zona Sul. A expectativa é que as obras terminem até o final desse ano. A gente sabe que a hora que entregar este local, né, que a população receber este local do jeito que merece, nós teremos aí também muitos projetos envolvendo a educação e as nossas crianças merecem. Então, é gratificante você ver que como função nossa de vereadora pedir e ser atendido é o que vale, né. Então, esse é o trabalho e eu estou muito feliz, na verdade, realizada. E aí